Caralho, gente, tira um de dano dele aí, por favor, mano, ou não tem como? Caralho, que isso, cara? Dá pra curar nada na mão, viadrudo, pra quebrar. Filha da puta, mangalinha, olha lá que arrombado, covarde. Caralho. Que? Ele tá de hack, pode anunciar. Sei exatamente onde você está. E aí